No vídeo de hoje eu vou te contar um segredo que vai te ajudar muito Eu visitei todas as provas do Enem desde 1999 E fiz pra você um apanhado de todos os temas, questões e filósofos que caem no Enem E você vai poder saber que tipo de conteúdo nesse pouco tempo que você tem Visto que novembro tá chegando, que tipo de conteúdo você vai estudar Oi gente, bem vindos ao Luftballon Eu sou o Bruno Neto e você está a bordo do nosso balão de ideias No vídeo de hoje eu vou te ajudar muito Porque eu vou te oferecer aqui um apanhado geral sobre as principais questões de filosofia do Enem Mas antes de eu te ajudar, eu vou te pedir uma coisa Curte aqui embaixo esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo por aqui Porque eu tenho certeza que eu posso ajudar mais gente com esse conteúdo, ok? Bom, a prova do Enem começou a incluir as questões de filosofia no ano de 1999 De forma bem gradativa, bem tímida Aparecia uma, duas questões Foi só no ano de 2009 Portanto, um ano depois que foi promulgada a lei de que a filosofia e a sociologia Se tornariam obrigatórias para o ensino médio Lá em 2009 Que aconteceu uma ampliação da filosofia dentro das questões de ciências humanas do Enem Ali então foi o momento em que as pessoas que estudavam para o Enem Perceberam que precisavam se dedicar um pouco mais à filosofia E só em 2014 aconteceu um boom Apareceram muitas questões de filosofia no Enem Que assustaram muitas pessoas E aí, agora sim você tem certeza que você precisa se dedicar a essa matéria Já que ela está presente de forma tão marcante desde então Como eu já disse aqui no vídeo passado Se você não viu o vídeo passado, olha, ele está aqui em cima nesse card As questões do Enem, elas são interdisciplinares O que significa que muitas questões abrangem mais de uma área Não só a filosofia, como filosofia e sociologia Sociologia e história Filosofia e história Geografia Ou até mesmo atualidades O que importa é que a filosofia está lá presente E nesse vídeo eu vou considerar como questões de filosofia Somente aquelas que utilizam por base um conceito filosófico Que cita diretamente um filósofo Ou que discute um problema filosófico Mesmo que aplicado na sociologia Ou na história Ou até mesmo na atualidade O que significa que eu fiz um recorte nessas questões Se você for pesquisar na internet Ou se você mesmo fizesse a análise Você poderia achar um número de questões diferentes Do que eu vou apresentar aqui Mas isso está ligado à maneira com que você considera O que é uma questão de filosofia no Enem, tá ok? Nas minhas contas, se a gente for considerar Desde o ano de 99 até o ano de 2017 Apareceram com esses critérios 89 questões de filosofia Nesse número eu estou considerando desde 1999 Mas nesse vídeo eu vou dividir em dois blocos Para que a gente não misture as estações Eu vou explicar por quê Eu vou dividir o primeiro bloco de 99 a 2008 Quando o Enem ainda não contemplava tanto a filosofia Porque ela não era obrigatória no ensino médio E depois eu vou contemplar de 2009 a 2017 Quando aí sim a filosofia se tornou obrigatória no ensino médio E portanto mais cobrada no Enem Essas minhas análises eu vou apresentar os números e as proporções De acordo com três áreas Os temas, os períodos da filosofia e os filósofos que aparecem Então chega de conversa e vamos para o quadro No ano de 99 a 2008 Somente três períodos apareceram lá na prova do Enem O período medieval O período da idade moderna E a idade contemporânea Lembrando que Os que mais foram contemplados com questões bem específicas Foram os períodos medieval E o período moderno A contemporânea foi menos contemplada Quais temas que apareceram lá nessas primeiras provas? A política, algumas questões de cultura, diversidade e questões sociais Que também eram interdisciplinares com a sociologia E quais são os filósofos que apareceram nessas primeiras provas? John Locke, Thomas Hobbes, Michel de Montaigne, Montesquieu e Thomas de Aquino Agora vamos falar um pouquinho sobre o que nos interessa Que é esse segundo período das provas do Enem Que está mais próximo do que vai acontecer esse ano Então eu fiz aqui também uma divisão de acordo com os mesmos critérios Temas, filósofos e períodos da história da filosofia Vamos então para o quadro para entender como é que isso funciona Desde 2009 Apareceram 20 questões do período moderno 15 questões do período antigo E 10 questões do período contemporâneo E somente 2 questões do período medieval Eu sei que você está pensando aí que a soma não dá 89 Mas aqui eu estou dizendo de questões específicas do período Não são aquelas questões que comparam períodos Não são aquelas questões que abordam outras áreas Ou questões somente conceituais Que não estão nem falando de um período ou outro Por isso que não dá Esses números vão variar dentro do número maior do 89 ali Porque a gente está falando de critérios diferentes, tá bom? Quais são os temas que mais apareceram? 25 questões de política 12 questões de ética 11 questões de teoria do conhecimento 11 questões que envolviam o determinismo e da liberdade E 7 questões que envolviam o tema da democracia E os filósofos? Vamos falar agora dos filósofos Quais filósofos foram cobrados? De forma direta, tá? Então aqui também vai ser um número menor do que 89 Porque são filósofos que são cobrados de forma direta Vamos lá? Filósofos que apareceram com 5 a 8 questões Aristóteles René Descartes Maquiavel O Habermas E o Platão Esses são os 5 filósofos queridinhos do Enem É aquele filósofo que se eu dissesse pra você Que você tem só um dia pra estudar Você estuda então esses 5 filósofos Porque eles podem aparecer de uma maneira muito mais certa do que os outros Em segundo lugar, de 2 a 4 questões apareceram os pré-socráticos Immanuel Kant Sócrates Thomas Hobbes John Locke Hill Marx E Montesquieu Então aqui são os filósofos que apareceram, mas não com tanta frequência Mas que como eles apareceram com menos frequência Pode ser que eles voltem Então aqueles que estão no primeiro lugar Eles aparecem talvez ano sim, ano não Até, por exemplo, o Descartes quase todo ano Falhou poucas vezes Esses agora que eu disse Eles aparecem de 2 em 2 anos Ou um ano sim, um ano não Agora eu vou dar um nome pra vocês Daqueles que apareceram uma única vez Mas que são também importantes na prova Tomás de Aquino Epicuro Simone de Beauvoir Os Sofistas Adorno Schopenhauer Nietzsche Noberto Bobbio E o Safter Bom, agora fica aí que nós vamos pra parte mais importante Não adianta ver esse tanto de número E não tirar conclusão nenhuma Vamos ver que tipo de conclusão a gente pode tirar E que tipo de perspectiva a gente pode ter pra prova desse ano de 2018, tá? Vamos lá, primeira coisa As áreas mais queridinhas do Enem Que com certeza vão aparecer Política Ética E teoria do conhecimento Segunda conclusão Muitas questões envolvem a filosofia e a sociologia Os filósofos da sociologia Terceiro Democracia é um tema muito caro ao Enem Ela vai aparecer Seja ligada à democracia grega Às origens da democracia grega Seja ligada aos pensamentos da democracia atual, contemporânea Seja às bases modernas da democracia Então é um tema que vai aparecer Outra coisa Aparecem muitos temas que analisam Ou que desagam os problemas contemporâneos da cultura Indústria cultural Bioética Existencialismo A política mesmo contemporânea Liberdade de determinismo Niilismo Os temas contemporâneos aparecem E eles têm cada vez mais aparecido Principalmente depois do ano de 2014 Você quer ver? Olha de novo nesse quadro Em 2014 Apareceu a bioética Em 2015 Apareceu o feminismo O existencialismo A crise moderna da razão e a subjetividade Em 2016 Apareceu Indústria cultural O niilismo com Nietzsche O pessimismo com Schopenhauer Em 2017 Apareceu a política da democracia Com Habermas O Habermas apareceu também em outros anos Então Certamente Esse ano também vai ser contemplado Algum problema contemporâneo Que a filosofia pode abarcar Então sabendo disso Agora é hora de se preparar De se programar Para os estudos de filosofia Para o Enem Nesse tempinho Que você ainda tem até lá Que é o tema do próximo vídeo E aí O que você achou Daqui do conteúdo Você pode compartilhar Com as pessoas Que vão fazer a prova Do Enem também Me ajuda a divulgar o vídeo Vamos chegar a mais gente E a gente se vê no próximo vídeo Com uma organização de estudos Eu vou trazer para você Uma organização de estudos Com as matérias do Enem Ok?